Há 7 lugares do Brasil que não parecem reais. Rapaziada, começando a nossa sétima posição com um lugar muito interessante, chamado Lagedo do Pai Mateus. Essa é uma elevação de granito no meio de uma remota região do interior da Paraíba que sustenta gigantescas formações rochosas de aspecto exótico. A maioria das rochas exibe um formato meio arredondado, inclusive uma delas lembra bastante um capacete. Elas são parcialmente loucas que possibilita que os turistas explorem seu interior e algumas delas têm mais de 4 metros de altura. O local tem esse nome porque teria vivido ali um curandeiro chamado Pai Mateus que vivia no lugar como Eremita. Ele vivia dentro de uma das formações rochosas. Um dos pontos altos da visita ao Lagedo é o final da tarde, onde de lá é possível ver um pôr do sol indescritível. Além disso, no Lagedo há outra coisa muito interessante. Foram descobertas pinturas rupestres em algumas rochas e o que estudos indicam ser da tribo Cariri, que viveu no local há 12 mil anos.